O destaque desta primeira fase regional dos Jogos Abertos foi a delegação da cidade de Goianésia. Das cinco modalidades, os atletas venceram quatro, Futebol Set Society, Basquete, Voleibol e Futsal. Desta forma, garantiram presença na fase estadual que acontece no mês de dezembro em Goiânia. No Futebol Set Society feminino, a equipe do Vale do São Patrício venceu os dois confrontos contra a Rialma pelo placar de 2x1. Participar dos Jogos Abertos é um sonho para quem quer mostrar talento. Elisângela é mãe e dona de casa, mas para poder entrar em campo e ajudar sua equipe, ela abre mão de muitas coisas. Eu gosto muito de futebol, qualquer esporte eu gosto e está assim, apoiando as minhas amigas e ajudando o professor, que é o Chico. Então ele sempre me convida e eu estou disponível. Eu acho esse tempinho, deixei três filhos em casa, mas bem cuidado, então eu estou sempre aqui, a hora que precisar. No basquete masculino, Goianésia ganhou de Itapuranga, Vila Propício e Cidade de Goiás, saindo invicta do torneio. No vôleibol feminino, também brilhou as atletas de Goianésia. O time venceu Santa Rita do Novo Destino duas vezes. Venceu também Séries e Rianápolis. Pelo torneio de handball, Itaguaru ficou com a vaga no masculino e também no feminino. Realman se classificou no futsal masculino ao derrotar a equipe de Barro Alto.